Está reaberta a sessão, parte-se a ordem do dia. Sessão ordinária do dia 21 de março de 2023. Redação final assim emendada. Projeto de lei 1301A de 2012, de autoria do deputado Vaguinho, que assegura o acesso às técnicas de preservação de gametas ao tratamento para a procriação medicamente assistida aos pacientes em idade produtiva que ainda não tenham filhos e submetam o tratamento de câncer no âmbito do estado de janeiro. Em discussão, não há oradores que queiram discutir. Encerrada a discussão, em votação. Em votação, a emenda de redação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação final assim emendada. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai autógrafo. Parabéns, deputado Vaguinho. Depois de 2012, esse projeto. Projeto de lei 272, de 23, em discussão única em regime de urgência. Projeto de lei de autoria do deputado Bernardo Rossi, que altera a lei 9564, 17 de fevereiro de 22, e dá outras providências. Pendente de pareceres das comissões de Constituição e Justiça, de Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional, de Economia e dos Comércios, de Orçamento de Finanças, Fiscalização Financeira e Controle. Para emitir parecer, pela Comissão de Justiça, o deputado Rodrigo Amorim. Não estando presente, para emitir parecer, vou solicitar o deputado Serginho, para emitir parecer, pela Comissão de Constituição e Justiça. Não estando presente, vou solicitar ao deputado Fred Pacheco, para emitir parecer, a respeito do projeto de lei, do deputado Bernardo Rossi. Não estando presente, vou solicitar... Ah, está presente. Desculpa, deputado. Para emitir parecer, o projeto de lei 272 de 23, de autoridade do deputado Bernardo Rossi. Presidente, o parecer da CCJ é pela Constitucionalidade com emenda. Obrigada. Senhora Presidente. Por não, senhor. Eu sou membro suplente da CCJ. Eu queria pedir ao relator que lesse as emendas, porque Constitucionalidade com emenda é vago. Entendi, deputado Luz Paulo. Gostaria de solicitar ao novo deputado Fred Pacheco que lesse as emendas que foram apresentadas a esse projeto, por gentileza. Questão de ordem. Um minutinho. Deputado, ele é o relator da Comissão de Constituição e Justiça, portanto, foi solicitado pelo deputado Luz Paulo que lesse as emendas que foram apresentadas. Então, é uma questão de ordem acatada aqui. Presidente, a emenda modificativa diz aqui. Modifique-se o artigo 1º do projeto de lei, que passa a vigorar com a seguinte redação. É o artigo 1º. Acrescente-se ao artigo 1A, a lei de 9.564, 17 de fevereiro de 2022, com a seguinte redação. Artigo 1A. Ficam automaticamente ampliados os prazos de carência dos financiamentos concedidos com base na lei de número 9.564, 17 de fevereiro de 2022, por 12 meses, a contar do dia 15 de abril de 2023, independentemente da data de assinatura dos contratos de financiamento. Parágrafo 1º. Continua? Sra. Presidente, eu posso fazer uma objeção? Por lá, deputado, qual é a sua questão, Joário? Por que a contar do dia 15? Porque dia 15 é contar que vence a primeira parcela. Mas, nos 12 meses, conta a partida da assinatura do contrato e não de vencimento de parcela. Eu acho que aí não tinha que ter data. Tem que prorrogar todos os contratos que foram assinados em dias diferentes. Você está entendendo? Eu estou querendo ajudar, não estou querendo... Deputado Luspa, eu vou colher os parecidos das demais comissões, que esse projeto recebeu nove emendas. Ele vai ser de pauta e volta às comissões. Podemos acolher a emenda sugerida pelo deputado Luspa. É que o deputado Bernardo Ross... Deputado Bernardo Rossi, ficou de interceder em relação ao relator da CCJ, no sentido de absorver, se caso possível, as emendas de plenário, para que todas fossem retiradas e o projeto fizesse ser aprovado hoje. Então, eu queria fazer uma proposta e o doutor Serginho... Doutor Serginho? Não, desculpe. Deputado Sérgio Fernandes... Faria... Eu sei que a V. Exª não está mandando isso tudo. Depois do deputado Amorim, quem manda mais é o doutor Serginho. Eu reconheço a V. Exª tem toda a razão. Mas o que eu queria para o doutor, se a CCJ assim o permitir, eu e o deputado Sérgio Fernandes, retiraríamos as emendas... Mas não são só as emendas de V. Exª, tem outras emendas. A gente retiraria as emendas, entregaria as emendas à CCJ, viu, senhora presidente? E, às vezes, a CCJ aprova agora com substitutivo em confiança e ela prepara esse substitutivo tentando aproveitar essas emendas. Se isso fosse possível... Eu acho que isso é possível, porque as emendas da deputada Luiz Paulo e da deputada Marta Rocha. Questão de ordem. E mais... Só um minutinho. Sérgio Fernandes. E Sérgio Fernandes. Os três estão presentes. Se os três entraram em um acordo, eu acho que é possível nós votarmos essa matéria no dia de hoje. Deputada Marta Rocha. Eu tive a oportunidade de ouvir aqui a manifestação do deputado Bernardo Rossi, ainda no expediente inicial. Então, eu também retigo as emendas na construção desse acordo, que as emendas foram tão somente no sentido de contribuir, não de atrapalhar. Então, retigo as emendas e peço à CCJ que verifique a oportunidade de acolher as emendas no substitutivo. Eu vou solicitar, deputado Bernardo Rossi, que a CCJ, ainda no percurso do trabalho do dia de hoje, consiga fazer uma redação que possa aglutinar essas emendas para que a gente possa aprovar no dia de hoje. Questão de ordem? Por não. Só agradecer a sensibilidade do deputado Luiz Paulo, a sensibilidade do deputado Sérgio Fernandes, a deputada Marta Rocha também, porque esse projeto, ele precisa ser aprovado por essa casa hoje. Se ele voltar às comissões... Deputado Bernardo Rossi, pelo carinho que eu tenho por vossa excelência, eu estou conduzindo da melhor forma possível. Obrigado. Nós queremos que durante a sessão do dia de hoje, que se possa ter entendimento, que a gente volte com essa matéria, que a gente possa votá-la, porque os três deputados que apresentaram a emenda são deputados que já conhecem um pouco do parlamento e sabem que esse ajuste, quando é necessário, pode se fazê-lo durante o período dos trabalhos do dia de hoje. Obrigado, presidente. E com isso, as empresas, os geradores de emprego, não vão perder o seu time e não irão ficar inadimplente. Deputado Bernardo Rossi, vamos fazer esse entendimento agora aí. Peço a vossa excelência, deputado Fred Pacheco, Luiz Paulo, Marta Rocha e Sérgio Fernandes. Está certo? Vamos passar pela matéria. É a seguinte, depois voltamos com essa matéria em pauta. Ok? A tia Lucinha é ótima. Vamos lá. É, implementação ordinária em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei 4181-A de 2018, de autoria do deputado Átila Nunes, instituiu a campanha somos raros, não invisíveis, nas redes de saúde e de ensino do Estado do Rio de Janeiro. Em discutão. Algum deputado queira discutir essa matéria? Não havendo orador para discutir a matéria, encerrada a discussão e em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado e vai autógrafo. Projeto de lei do novo deputado Anderson Moraes, que altera a lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para instituir no calendário social do Estado do Rio de Janeiro o Dia Estadual da Mulher Heroína, professora Elidia Abreu Batista. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Nobre deputada Tia Ju, quer discutir? Presidente, deputada Lucinha, boa tarde. Para discutir. Para discutir, então, vou primeiro ceder ao nobre deputado orador, que é autor da matéria. Para discutir, pode usar da tribuna, se desejar. De forma alguma. Tia Ju primeiro, por gentileza. Paro aí, para agora. Obrigada, Malmi. Deputado, deputada Lucinha, primeiro dizer da minha alegria e satisfação de ter Vossa Excelência sentada aqui hoje, dirigindo os trabalhos do dia. Não dá para não registrar que da bancada feminina, a deputada com mais mandatos é Vossa Excelência, o que nos honra muito ter a deputada Lucinha como a nossa condutora aí no número de mandatos e de experiência, deputada Lucinha, que Vossa Excelência tem trazido de contribuição. Eu me inscrevi para falar do projeto número 501A de 2021 de autoria do deputado Anderson Moraes, parabenizar a iniciativa de Vossa Excelência, por trazer para o... para o... na verdade, trazer a visibilidade no calendário do Rio de Janeiro, esse dia da mulher heroína, trazendo o nome da professora Elei, que todos nós tomamos conhecimento e acompanhamos o quanto essa mulher, de fato, foi e será eternamente heroína. Uma mulher que deu a vida por alunos, por crianças, que não eram seus filhos, mas que ela sabia e tinha consciência de que precisava salvar aquelas vidas. Então, trazer a memória dessa professora, eu sou professora, Vossa Excelência sabe, eu sou professora, pedagoga, trazer ela para o calendário do estado do Rio, dando o título de heroína, muito nos alegra. Nós ficamos felizes porque a memória dessa mulher, dessa heroína nacional, o deputado Bernardo Rossi, vai ser preservada. Todas as vezes que o calendário trouxer essa data, vai lembrar dessa professora. Então, parabéns, eu gostaria de pedir a Vossa Excelência na oportunidade, a coautoria, porque a gente precisa realmente valorizar heróis e heroínas que dão a vida, que dedicam a vida e essa literalmente dedicou a vida ao ensino, à educação e à vida física, porque morreu prestando um serviço, salvando a vida de diversas crianças. Parabéns, deputado. Parabéns, deputada Tia Ju, deputado Anderson. Com a palavra o nobre deputado. Tia Ju, deputada Lucinha, presidente da sessão, boa tarde, boa tarde a todos os colegas aqui no plenário, boa tarde a todos os funcionários que hoje estão aqui conosco. E assim, é uma satisfação muito grande hoje a gente poder aprovar esse projeto aqui. Quero de antemão agradecer a todos os pares da Assembleia Legislativa. Creio que um projeto desse não tenhamos ninguém que venha ter um voto contraditório à proposta. E assim, de verdade, muito me orgulho desse momento aqui dentro da Assembleia, a gente poder eternizar essa heroína, essa verdadeira heroína que era professora, mulher, esposa, a professora Eleide Abreu Batista. Como foi falado aqui pela deputada Tia Ju, que eu já de antemão é claro que a coautoria está aceita, a coautoria de vossa excelência, até porque a senhora também foi muito importante na construção desse projeto. e dizer que muito nos orgulha a gente saber que será eternizado o nome dessa professora, tendo em vista que ela salvou a vida de mais de duas centenas, de mais de duas dezenas de crianças pelo ato heróico dela de colocar a vida dela em risco pelas pessoas que muitas das vezes ela, embora seja professora daquelas crianças, mas que tenho certeza que muitas daquelas crianças nem o nome do pai e da mãe ela sabia, mas ela ali se colocou em corpo presente para poder salvar de verdade, mesmo que sacrificando a vida dela, ela salvou aquelas crianças, portanto é até pouco que a Assembleia Legislativa está fazendo pelo nome dela, mas com muito orgulho aqui do nosso mandato, mais uma vez eu quero agradecer a todos os colegas que votaram a favor desse projeto de lei e me sinto muito honrado em participar desse momento aqui na Assembleia eternizando o nome da professora Elei Batista. Muito obrigado, presidente. Declaração de voto, presidente. Agora, no momento, não, vamos votar a matéria para a gente ver. agradecendo a compreensão da deputada Renata Souza, a pauta hoje está repleta, então vamos tentar dar uma acelerada nos trabalhos no dia de hoje e conseguir concluir essa pauta. Bem, não havendo nenhum orador que venha discutir a matéria, encerrar a discussão, o projeto está em votação. Projeto aprovado. Vá autógrafo. Vá autógrafo. Agora não cito. Em segunda discussão, o projeto de lei número 118 de 2019, de autoria da deputada Lucinha, que obriga as empresas que fabricam e distribuem bebida no Estado do Rio de Janeiro e recebam incentivos fiscais do governo do Estado a disponibilizarem 5% do seu orçamento gasto com propaganda em programas e anúncios educativos contra o alcoolismo e acidente de trânsito. Em discussão. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhora Presidente, deputada Lucinha, que, cumprindo o acordo do mês de março, mês da luta das mulheres, cada dia da semana uma mulher presidir. E coube a Vossa Excelência presidir no dia de hoje com o seu lindo casaco cor-de-rosa. e discutir o projeto de Vossa Excelência, deputada Lucinha, de número 118 de 2019. Está fazendo cinco anos de aniversário. Projeto da maior sensibilidade social, senhora deputada, senhora deputada. Porque Vossa Excelência deseja que 5% apenas do que as cervejarias que têm incentivos fiscais e financeiros do Estado, destine 5% dos seus gastos em publicidade para exatamente fazer programas educativos, anúncios educativos, propagandas educativas contra o alcoolismo e, evidentemente, o uso do álcool para evitar... Não o uso do álcool para evitar os acidentes de trânsito. projeto de 2019, senhora presidente. E tem até hoje cervejarias que estão querendo discutir essa matéria porque foram pegas de surpresa. Imagine, senhora presidente, a Ambev. Se a Ambev que gasta rios de dinheiro para propagar as suas diversas marcas de cerveja, gastasse apenas 5% para as propagandas, para você não dirigir alcoolizado, dos riscos, das vidas que são perdidas, das famílias que são mutiladas, de jovens que perdem o seu futuro, que benefício isso traria? Um benefício imensurável. Senhora presidente, já tive oportunidade, como engenheiro que sou, especializado em transportes e dar palestras em faculdades sobre alcoolismo e acidente de trânsito. as normas internacionais, deputado, fizeram muitos testes, muitos estudos e concluíram que o ser humano, sem nenhuma dose de álcool ou qualquer outro dispositivo que altere a sua atenção, o seu comportamento, está submisso a uma sigla, PIEV, igual a meio segundo, P de percepção, I de intelecção, E de emoção e V de evolução, entre você perceber o problema, entender o problema, se emocionar com o mesmo e agir, o seu cérebro leva meio segundo. Pesquisa muito forte feita nos Estados Unidos, há muitas décadas, por sinal. Diante disso, aprendemos na física, estou falando para o senhor que o senhor é professor, que espaço é igual a velocidade vezes tempo. Ora, se você bebe, você mexe, no mínimo, na emoção, na avolição e até mesmo na intelecção. Se esse tempo dobra de meio segundo para, desculpe, meio minuto, meio segundo para um segundo, o que que vai acontecer? Espaço, velocidade vezes tempo. Tempo é maior, a velocidade é que você dá, você vai parar no dobro do espaço. E o acidente ocorreu. isto está mais do que comprovado cientificamente. E é qualquer droga, o álcool principalmente, mas qualquer droga. Pode ser o álcool, pode ser qualquer barbitúrico, qualquer antidistônico, qualquer outra droga. E vossa excelência quer alertar sobre isso. E não é o ganho, o lucro da empresa, não, é 5% do que ela realmente gasta em publicidade para vender a marca. Então, o seu projeto é justíssimo e eu queria requerer a vossa excelência, senhora presidente, que vossa excelência, no poder de presidente, gestionasse no sentido do seu projeto voltar à pauta na semana que vem, visto que já recebeu emenda, senhora presidente. Muito obrigado. Eu queria agradecer as palavras do nobre deputado Luiz Paulo. Estamos discutindo a matéria. Deputado Flávio Serafim, professor, quer discutir a matéria? Deputado Flávio Serafim, para discutir a matéria. Pela hora, deputado, um minutinho só, Flávio. É só uma questão de ordem em relação... Deputado Flávio Serafim? Deputado Serafim? Serafim, só um instantinho. É só uma questão de ordem em relação e Vossa Excelência vai usar o seu tema. Não é para discutir, é só uma questão de ordem. Eu fui autor de uma emenda, deputada Lucinha, que, para não atrapalhar o andamento do projeto, eu até as retiro. Muito obrigada. Mas pedindo a Vossa Excelência só uma atenção que a Vossa Excelência já teve na questão dos pequenos produtores, para que eles não sejam enquadrados, que é um hábito na casa, sempre que se fala sobre a produção do setor produtivo da cerveja, se confunde o pequeno produtor, até na questão que nós discutimos da substituição tributária, com o grande produtor, com a grande indústria. Então, Vossa Excelência, trazendo novamente, ou chegando num consenso sobre as emendas, eu retiro as minhas, mas a gente tenta ajustar só essa questão de ressalvar o pequeno produtor. É só esse comentário. As minhas emendas estão retiradas. O projeto recebeu 12 emendas. É um projeto polêmico. Eu retiro de Vossa Excelência. Quando se trata de um projeto que fala da questão do consumidor, da garantia de direito, a gente tem problema nessa casa. Mas eu entendo, respeito Vossa Excelência, apresentou emenda, vamos tentar o entendimento para a semana que vem que volte em parte. Mas as retiro, as retiros, deputado. Muito obrigada. Com a palavra o nobre professor Flávio Serafim. Deputada Lucinha, deputados e deputadas, eu me inscrevo, na verdade, deputada, para elogiar o projeto de Vossa Excelência, o projeto 118, 2019. Porque a gente vive numa sociedade que, às vezes, não consegue olhar para o debate sobre a política de drogas com transparência, com seriedade. A gente tem, por diferentes fatores culturais, históricos, drogas que são proibidas e drogas que são legalizadas. Mas todas elas são classificadas como drogas. E, dentre as drogas legalizadas, o álcool é a mais consumida e é a que registra. Aliás, mesmo comparado com as drogas ilegais também, o álcool é a droga que registra a maior quantidade de pessoas que fazem uso abusivo. O que é o uso abusivo? É quando a pessoa, de alguma forma, perde o controle sobre o seu consumo. Ele deixa de ser um consumo recreativo e passa a ser um consumo que tem reflexo na vida laboral dessas pessoas, nas relações afetivas, nas relações familiares, envolvimento em acidentes de trânsito. O álcool é a droga que mais está por trás de acidentes de trânsito no nosso país e no mundo. Então, só que o álcool, ele tem uma particularidade, que ele é uma droga legal, que tem, inclusive, a propaganda dele permitida. Então, a gente vê muitas vezes na televisão propagandas de bebidas alcoólicas sendo associadas a momentos de alegria, a práticas esportivas, o que é uma contradição, é um estímulo ao consumo de uma droga que não deve ter seu consumo estimulado. Quem quiser beber seu vinho, sua cerveja, seu uísque, sua cachaça, vai e bebe, agora sem uma lógica de estímulo ao consumo, porque o estímulo ao consumo é uma das questões que leva também ao uso abusivo, ao uso por uma aceitação social, o que não pode acontecer. Então, o projeto de vossa excelência estabelece o quê? 5% do que já é gasto com propaganda tem que ser destinado a ações de prevenção e conscientização. É um projeto certeiro, porque não deveria existir propaganda de álcool, mas, se existe, que seja minimizado pelo menos com ações de conscientização. Então, o projeto de vossa excelência certeiro está de parabéns, tem o meu apoio. Deputada Marta Rocha quer uma parte? Saudar aqui a deputada Lucinha, a deputada que mais tempo tem nessa casa, um número maior de mandato, que sempre nos recebeu bem e que a gente sempre tem alguma coisa boa para aprender com ela. E dizer à vossa excelência que eu quero retirar minhas emendas, que foi apenas na tentativa de dar uma contribuição, mas acho importante que o processo tenha seriedade na sua análise. Obrigada, deputado Flávio. Obrigado, deputada Marta Rocha. Me somo aos parabéns à deputada Lucinha e que o projeto volte o mais rápido possível para que a gente possa aprová-lo aqui nessa casa. agradecer as palavras do deputado Flávio Serafim, agradecer a deputada Marta Rocha pela sua sensibilidade de retirar as emendas. Vamos tentar de alguma forma que semana que vem esse projeto volte à pauta que a gente possa votá-lo. Para a palavra o nobre deputado Yuri. Obrigado, presidente. Quero parabenizar a vossa excelência também pela iniciativa, não só pela importância do que disse meu companheiro Flávio Serafim e todos os companheiros e companheiras deputados que me precederam da conscientização sobre o uso e o abuso do álcool. Mas também o projeto de vossa excelência versa sobre algo muito importante para a tributação, para o controle do Estado nesse processo de incentivo fiscal. Não são poucas as leis importantes que regulamentam e criam contrapartidas quando se dá um incentivo fiscal para as empresas que às vezes ficam esquecidas. Elas não são fiscalizadas e de fato essas empresas nem sempre entregam o que a legislação pede. O que vossa excelência coloca é muito factível, é muito real, é muito concreto e vai fazer com que o próprio consumidor, com que as próprias famílias, com que os próprios comerciantes, pequenos, médios e grandes possam acompanhar esse processo. Parabéns e espero que a gente possa votar isso o mais rápido possível. Queria agradecer ao novo deputado Yuri dizer que a deputada Marta Rocha tirou as emendas, deputado Rodrigo Amorim. Vamos tentar ainda no dia de hoje tentar um consenso para que a gente possa votar essa matéria na pauta da semana que vem. O projeto recebeu 12 emendas, vai voltar às comissões técnicas, mas já tem desde o início a compreensão da deputada Marta Rocha e a compreensão do deputado Rodrigo Amorim de retirar as emendas. Projeto de lei número 1058-2019, autora Tia Ju, que é a Cajudade Pública ao Centro de Artes Culturais e Associação Cooperativa. Com a palavra a deputada Tia Ju, autora do projeto. Deputada Tia Ju retirou de pauta o projeto da sua própria autoria, que é o 1058-2019. Em primeira discussão, o projeto de lei 3148-2017, autoria da deputada Marcia Giovanni, que autoriza o Poder Executivo para criar ambulatório de amamentação, orientação gestante na rede pública da gestante da rede hospitalar e pública. Pareceres. Já tem parecer. O projeto recebeu sete emendas, sete emendas. Voltas, comissões técnicas, 2017. Projeto de lei 33-3 de 2019, de autoria do deputado, que Deus o tenha, Gil Viana, que autoriza o Estado de Janeiro a firmar convênio com a Universidade Federal de São Paulo para a realização do teste de sequenciamento genético aos pacientes com retinopatia. Pareceres da Comissão de Constituição e Justiça pela constitucionalidade, de saúde favorável, de assuntos municipais e desenvolvimento regional favorável, de orçamento de finanças, fiscalização financeira e o controle favorável. Relatório do deputado Jorge Felipe Neto, Marta Rocha, Carlos Marcello e Luiz Paulo. Em discussão. Para discutir, a nova deputada Érica. Érica está com o outro. Obrigada. Obrigada, presidenta. Queria falar o seguinte, que, primeiro, saudar o projeto de lei que eu acho que é de muita importância, que autoriza exatamente o Estado do Rio de Janeiro a firmar convênio com a Universidade Federal de São Paulo para a realização do teste de sequenciamento genético. Isso é, a gente, para parabenizar. Mas eu queria colocar aqui, pontuar, observar, primeiro, a importância dessa parceria do governo com as instituições de pesquisa. Isso é importantíssimo. Eu, ontem, estive em uma aula inaugural na COP, que tem a maior concentração de laboratórios da América Latina, com a presença da ministra da Ciência e da Tecnologia. Sei que o Rio de Janeiro tem muitas instituições de pesquisa. E aí, nesse sentido, a gente pode, eu penso que a gente pode, nesse sentido, a gente emendou, ampliar esse projeto, porque esse projeto, ele foi protocolado em 2019. De 2019 a 2023, tivemos muitas pesquisas acontecendo, até por conta da COVID-19, a gente viu quantas instituições de pesquisa se envolveram, cresceram com isso. E aí, como muita coisa foi ampliada nesse sentido, em cinco anos que nós tivemos, então, a gente pensa que seria melhor ampliar esse projeto para várias instituições de pesquisa, inclusive as instituições do Rio de Janeiro. Isso que eu queria observar. Obrigada, presidente. A vossa excelência apresentou emenda ao projeto. Sim. Então, o projeto está sendo de pauta, volta às comissões, aí a vossa excelência pode conversar com os demais membros das demais comissões, presidente das demais comissões, para que acelere o parecer para que o projeto possa voltar. Obrigada. Nada. Em discussão, indicação legislativa 350 de 21, de autor do deputado Max Lemos, que solicita, ao serenquilo, senhor governador do estado de janeiro, em exercício, Cláudio Castro, envia mensagens expondo sobre a recuperação de pavimentação asfáltica da RJ 204, na cidade de Cardoso Moreira. Comissão de indicação legislativa favorável. Relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão. Em votação. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Vai à publicação. Indicação legislativa 600 de 2022, de autoria da deputada Marta Rocha, que solicita, ao sentir-se, o senhor governador Cláudio Castro, envia mensagens expondo sobre a criação de uma delegacia especializada, de atendimento à mulher, DEAN, na estrutura da Secretaria de Polícia Civil, na região da Leopoldina, nesse estado do Rio de Janeiro. Parecer da comissão de indicação legislativa favorável. Relator, deputado Eurico Júnior. Em discussão. Para discutir a matéria, a nobre autora, nossa amiga, deputada Marta Rocha. Presidente Lucinha, em primeiro lugar, eu queria saudar aqui, a representação da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão Rio de Janeiro, na figura da nossa queridíssima vice-presidente, doutora Ana Tereza Basílio, na figura da doutora Flávia Ribeiro, presidente da OAB Mulher, do doutor Alexandre Grier, presidente da subseção da OAB Leopoldina, e do doutor Hilário Franklin, presidente da subseção da OAB Nova Iguaçu. Na verdade, a indicação legislativa 600, e a indicação legislativa 601, de minha autoria, foram objeto de demandas trazidas pela OAB da Leopoldina. E eu fiquei muito feliz de ter sido procurada pela OAB, porque isso cria, exatamente, da Leopoldina, do subúrbio da Penha. Só para se ter uma ideia, tanto a criação de um Juizado Especial de Violência Doméstica, como de uma DEAN naquela região, é preciso que se tenha em mente que hoje 11 mil processos estão em andamento no Juizado da Leopoldina, que trata apenas de violência contra a mulher. Nós recebemos aqui, na semana passada, o dossiê mulher, que é produzido pelo Instituto de Segurança Pública, e a previsão é de que 40% dos casos noticiados nas delegacias distritais do Estado do Rio de Janeiro, 40% estão ligados, efetivamente, à violência contra a mulher. O que acaba acontecendo é que ter ali uma delegacia especializada vai também contribuir para a diminuição da subnotificação, porque não há dúvida de que a não existência dessa delegacia vai acabar criando, vencendo a subnotificação. E a criação desta delegacia, por certo, vai poder abranger, entre outras coisas, o Complexo do Amaré, o Complexo do Alemão, o Complexo de Jacarezinho e Vigar e de Geral, Ramos, Penha, Inhaúma, Meia, Irajá, Ilha do Governador, Anchieta e Pavuna. Então, vencido esse momento aqui da aprovação da nossa indicação legislativa, nós estaremos pedindo uma reunião entre a OAB, nosso mandato, e a Secretaria da Polícia Civil para que dê celeridade na implantação dessa delegacia, que vai ser bom não apenas para as mulheres daquela região, mas, sobretudo, para a própria Polícia Civil, que terá uma unidade específica para um atendimento diferenciado. E a gente espera que ainda no mês de março sejamos recebidos pelo secretário Fernando Albuquerque, com a certeza que ele será sensível a essa nossa postulação da criação de uma DEAM na zona da Leopoldina. Eram essas as nossas considerações, agradecendo desde já o apoio dos nossos pares a essa iniciativa. Muito obrigada. Obrigada, deputada Marta Rocha. A indicação foi aprovada. Em discussão ainda. Importante tê-la aí presidindo os trabalhos da Casa, mas eu não poderia me furtar de parabenizar a deputada Marta Rocha pela excelente, por essa indicação legislativa. Afinal de contas, fizemos aqui uma audiência pública da Comissão da Mulher com relação ao aumento do número de feminicídios no estado do Rio de Janeiro. E não à toa, quanto mais a gente tiver as DEANs, essas delegacias especializadas para o atendimento às mulheres nesses territórios, melhor será. Porque a gente sabe o quanto que essas mulheres muitas vezes estão colocadas numa situação tal de violência que elas não se veem necessariamente respaldadas ou asseguradas a procurar uma delegacia que esteja longe da sua região. Então, a região da Leopoldina é uma região importante nesse sentido. Ressaltar aqui que foi muito importante a fala da deputada Marta Rocha que pontuou as favelas e periferias da zona da Leopoldina. Sem dúvida nenhuma, a Maré, 140 mil habitantes, Complexo do Alemão, mais de 100 mil habitantes. São cidades inteiras dentro da cidade. Então, merece sim um olhar especializado e cuisadoso com relação a essas mulheres que muitas vezes não se veem respaldadas para fazer a denúncia de violência em especial quando ela já é submetida a uma situação subhumana nas relações com companheiros ou ex-companheiros. Então, nesse sentido, parabenizar a deputada Marta Rocha. Sem dúvida nenhuma, a região da zona da Leopoldina agradece. Muito obrigada. Lembrando que esse projeto, essa indicação da deputada Marta Rocha foi aprovada, esperamos que vai a publicação o mais rápido possível, a deputada Marta Rocha consiga dar desdobramento com o apoio da OAB e dos demais parlamentares dessa casa para que essa criação dessa DEM possa realmente sair do papel e acontecer de verdade para atender uma grande parcela da população daquela região. Indicação legislativa 612 de 22, de autor de deputado Rosenberg Reis, que solicita o senhor governador do estado de janeiro e vinde mensagem expondo sobre a implantação de centro de reabilitação de dependentes químicos para mulheres e homens nas regiões que menciona no âmbito do estado de janeiro. Aparecer da comissão da indicação legislativa favorável, deputado Rafael do Gordo. Em discussão. Existe algum deputado que discutisse essa matéria? Não havendo orador para discutir a matéria em votação a matéria. Indicação legislativa. Os senhores que aprovam permanecem como estão aprovado e vai a publicação. Lucinha, deputada Lucinha. Por não, deputado Serafim. Gostaria de fazer declaração de voto? Para declaração de voto, seja breve, deputado que a pauta está imensa, ok? Serei breve. Não, declaração de voto é contrário. Embora eu seja autor de uma lei que aqui no estado do Rio de Janeiro tem levado a criação de uma série de espaços de tratamento e prevenção ao uso abusivo de álcool e outras drogas, de pessoas com problemas de saúde mental. Embora a deputada Renata também seja autora de projetos como esse, seja uma preocupação de toda a nossa bancada, a gente tem uma posição contrária às comunidades terapêuticas, que são espaços que se dizem de tratamento das pessoas com dependência química, que muitas vezes não tem corpo profissional, internam involuntariamente as pessoas, mesmo elas não estando em crise, ou seja, tem condutas que a gente considera que são condutas que são retrocessos no âmbito da saúde mental, são condutas manicomiais, são condutas que se contrapõem muitas vezes aos direitos humanos dos usuários. Então, embora não esteja falando na emenda, a justificativa é clara ao remeter às comunidades terapêuticas e nós da bancada do PSOL temos uma posição contrária a essas comunidades. Então, a bancada do PSOL vota contra essa indicação legislativa. Incluído no ordem do dia, de acordo com o parágrafo terceiro do artigo 4.7 do regimento interno, tramitação ordinária em votação e primeira discussão, projeto de lei 4.324 de 21, de autoridade do deputado Márcio Canella, que altera a lei 4.705 de 9 de janeiro de 2006, para disposto sobre o direito à presença de intérpretes de língua brasileira de sinais livres para acompanhar consultas de pré-natal e o trabalho de parto da gestante com deficiência auditiva. Parecês das comissões de condição e justiça pela justiça com voto em separado pela anexação do deputado Rodrigo Amorim, relator original, de saúde favorável, de defesa e direitos da mulher favorável, da pessoa com deficiência favorável, de orçamento e finanças e fiscalização financeira e controle favorável, relator do deputado Márcio Pacheco, relator vencido pelo doutor Deodalto, enfermeira Rejane, Franciane Motto e dos Paulo. Pendente de pareceres, pendente de pareceres da comissão de Constituição e Justiça, para emitir parecer deputado Rodrigo Amorim. Senhora Presidente, o parecer é favorável com subemenda aglutinativas as emendas número 1 e 2. As emendas 1 e 2. De saúde. De saúde. De saúde. Da comissão de saúde. Deputado Vitor. Senhora Presidente, o parecer da comissão de saúde acompanha o parecer da CCJ e eu aproveito a oportunidade para convidar todos os senhores e senhoras deputadas para a reunião conjunta da comissão de saúde e da comissão de ciência e tecnologia que será realizada amanhã às 11 horas na sala 1808 para apresentação pelo professor Mauro Osório da assessoria fiscal da LERJ do projeto atualização do projeto do complexo econômico industrial da saúde para os deputados novos que não estão familiarizados com o tema importante a presença amanhã às 11 horas. Obrigado. Obrigada, deputado. Agora, para emitir parecer pela comissão de direitos da mulher deputada Renata Souza por favor. Senhora presidenta trata-se do projeto de lei 4.324 de autoria do deputado Márcio Canella que altera a lei 4.705 de 9 de janeiro de 2006 para dispôs sobre o direito da presença de intérprete de línguas de língua brasileira de sinais para acompanhar a consulta de pré-natal e trabalho de parto da gestante com deficiência auditiva. Esse é um projeto super importante inclusive quero aqui dizer senhora presidenta que nós fizemos uma CPI do Hospital da Mulher de Cabo Frio em 2019 e a gente viu que não só as mulheres mais pobres sofriam um processo importante de não compreensão ali naquele momento dos trâmites médicos enfim é preciso ter uma linguagem que se aproxime mais da realidade dessa mulher agora se imagina essa mulher que tenha deficiência auditiva então é muito fundamental que o parto dessa gestante tenha esse acompanhamento da presença de um intérprete da língua brasileira de sinais então nesse sentido o nosso parecer é favorável ao projeto parabenizando ao deputado Márcio Canella pela sensibilidade pelo tema mas contrário a emenda 1 e favorável a emenda 2 obrigada senhora presidenta para emitir parecer pela comissão de pessoa com deficiência deputado Fred Pacheco o sósia presidente emitir parecer favorável acompanhando a CCJ convido o deputado André Corrêa para emitir parecer pela comissão de orçamento finanças e fiscalização está licenciado deputado Carlos Macedo presente Carlos Macedo presente para emitir parecer deputado Douglas Ruas deputado Douglas Ruas está presente é para emitir parecer o projeto de lei deputado Márcio Canella 43-24 de 2021 senhora presidente acompanhamos os pareceres da CCJ obrigado deputado com os pareceres emitidos em votação os pareceres os pareceres da comissão de justiça as emendas de plenário os senhores que aprovam permaneçam depois que votar a senhora tem o direito da declaração de voto tá bom em votação projeto assim emendado todos que aprovam permaneçam como estão aprovados vai a declaração de voto deputada Erika obrigada obrigada presidenta antes de mais nada queria dizer da alegria de vê-la como presidenta uma deputada experiente então é uma honra ter você hoje aqui presidindo essa casa eu queria fazer a declaração de voto que eu queria primeiro parabenizar obviamente o projeto de lei do deputado Márcio Canella que altera a lei para dispor sobre o direito a presença de um intérprete de língua brasileira de sinais Libras para acompanhar a consulta pré-natal e o trabalho de parte da gestante com deficiência auditiva mas eu queria eu queria trazer também a declaração de voto uma reflexão convidando a casa rapidamente a uma reflexão que a palavra inclusão é uma palavra que tem um conceito muito amplo no caso das pessoas surdas esse conceito às vezes você colocar uma intérprete de Libras você nem sempre você inclui a pessoa que a gente tem que perguntar para as pessoas surdas como é que elas se sentem então o ideal para uma pessoa surda é que a própria pessoa que esteja atendendo o médico a médico o professor a professora o servidor público a servidora pública que saiba essa pessoa que está atendendo essa pessoa surda saiba línguas de sinais saiba Libras e nesse sentido existe já uma lei que é 3601 de 2001 da casa que assegura as pessoas surdas o direito a serem atendidas nas repartições públicas estaduais por meio da língua brasileira de sinais Libras e da outras providências e aí eu aproveito para falar para o deputado Mink o querido deputado Mink sobre a importância da comissão do cumpra-se e eu me somo a essa importante fiscalização pela aplicação dessa lei é isso presidenta muito obrigada queria só pontuar que esse tema é sensível para mim porque eu sou uma deputada surda não sei se já tivemos na casa outra eu só ouço com aparelhos auditivos então eu tenho represento parte da comunidade surda e esse tema é muito sensível para mim obrigada eu queria agradecer a nova deputada lembrando que vai ser aprovado agora em primeira discussão volta em segunda discussão então vai a redação do vencido ou a excelência pode apresentar emenda em segunda deputada Marta Rocha nós chegamos a um acordo daquele projeto que trata da questão lá de Petrópolis já conseguimos um acordo que bom deputada na verdade eu quero declarar aqui o meu voto favorável a esse projeto do deputado Márcio Canella cumprimentar aqui a nossa companheira deputada Élica pelas suas ponderações por nos alertar do que necessita e o que é possível fazer quando a gente pensa na inclusão e dizer que conheci de perto essa angústia do atendimento quando fui chefe da polícia civil tive a oportunidade de estabelecer um contato e uma parceria com o Instituto Nacional de Surdos exatamente para preparar os policiais para a linguagem de sinais de modo a dar um melhor atendimento de um modo a dar um atendimento humanizado e qualificado para as pessoas que procurassem as delegacias e queria também aproveitar porque já se encerrou a pauta se vossa excelência me permitir pedir a inclusão na ordem do dia da indicação legislativa 635 de 2022 que trata exatamente da criação do código de saúde do estado do Rio de Janeiro e do projeto de lei 366 de 2019 que é do deputado Maxi Lemos mas que eu fui procurada pelos agentes da segurança pública que tem a ver com a questão dos agentes aposentados ou veteranos então pedi a vossa excelência a inclusão na ordem do dia da indicação legislativa 635 e do projeto de lei 366 de 2019 obrigado da solicitação da nova deputada Marta Rocha vou solicitar que a mesa diretora inclua esses dois projetos na pauta da semana que vem agora como nós conseguimos um acordo gostei de chamar a atenção deputado Bernardo Ross Marta Rocha deputado Serginho por gentileza deputado Serginho não deputado Sérgio Fernandes perdão meu amigo é que eu faço confusão as vezes te amo também deputado Sérgio Fernandes está presente Marta Rocha cadê o deputado Bernardo Ross bem eu quero voltar com o projeto de autoria do deputado Bernardo Ross do projeto de lei 272 de 23 de autoria do deputado Bernardo Ross que altera a lei 95 de 64 17 de fevereiro de 22 e da outras providências então parecer para emitir os pareceres depois do que foi negociado junto a comissão de constituição e justiça para emitir parecer pela comissão de justiça deputado Rodrigo Amorim Rodrigo Amorim está aí está presente emitir parecer esse projeto nós conseguimos um acordo aqui importante presidente eu parecia pela constitucionalidade com emendas concluindo por substitutivo pedindo forma final de redação muito obrigado deputado conseguimos um acordo é difícil vamos lá agora pela comissão de assuntos municipais Renato Yuri Deputado Yuri permitir parecer sendo também de Petrópolis homenageando Petrópolis muito obrigado senhora presidenta quero parabenizar o autor pela matéria dizer que a gente está tendo oportunidade aqui independente das divergências políticas nos unirmos por nossa cidade e dizer que no dia de ontem infelizmente completamos um ano da segunda chuva que abateu a nossa amada Petrópolis foram mais de 240 vidas perdidas uma demanda por obra ainda muito existente uma luta constante pela garantia do aluguel social quero reforçar aqui que o governador do estado precisa garantir o aluguel social para todas as famílias tem um projeto de decreto legislativo nessa casa que tramita de minha autoria para que esse direito seja segurado e também pensarmos nos empresários e nos comerciantes e aí esse projeto que amplia a carência que faz com que os empresários e os comerciantes tenham mais prazo para pagarem aquele empréstimo com a Agerio é de fundamental importância tenho orgulho de ser relator dessa matéria que bom que a gente está se unindo aqui para reconstruir Petrópolis e para garantir o direito desses empresários e dos trabalhadores e trabalhadoras então acompanhe o parecer da CCJ na redação final e a comissão de assuntos municipais se posiciona dessa forma obrigado deputado Yuri representante também do município de Petrópolis agora para dar o parecer pela comissão de economia e indústria e comércio deputado Anderson Moraes Anderson por favor esse é o projeto nós conseguimos um acordo coisa que é aqui na casa é difícil conseguir fazer um acordo para votar no mesmo dia esse projeto está familiarizado sobre esse projeto acompanha a CCJ presidente obrigado sem amar no meu coração deputado orçamento finanças fiscalização e controle deputado Carlos Macedo presente não presente deputado Douglas Rússio está presente permite parecer presidente acompanha os pareceres da CCJ muito obrigado com os pareceres emitidos em discussão não havendo quem queira discutir em encerrar a discussão em votação o substitutivo da CCJ os senhores que aprovam permaneçam como estão aprovado Valtoff que bom que nós chegamos a um consenso em relação a essa matéria eu fico muito feliz de estar presidindo a sessão do dia de hoje e conseguir um acordo de uma matéria tão importante para resolver a vida da população lá de Petrópolis pelo menos amenizar os problemas e também queria agradecer a presença aqui do vereador de Barra Mansa Vaguinho cadê o Vaguinho uma salve de palmas para o vereador que está aí veio lá de Barra Mansa prestigiar aqui na nossa casa nada mais havendo a tratar na ordem do dia passa-se ao expediente final primeiro adorado escrito deputado Luiz Paulo primeiro adorado escrito deputado Luiz Paulo espero que vocês tenham gostado né dos trabalhos da presidente no dia de hoje gostaram maravilhoso até a cor da rumota passou se não levar nove e menos boa senhora presidente deputada Lucinha que conduziu a ordem do dia de forma magistral senhoras e senhores deputados presentes senhoras e senhores telespectadores da TV Alerja senhor intérprete da linguagem de livros que leva a nossa voz aos deficientes auditivos senhora presidente deputada Lucinha tentarei em uma linguagem simples explicar o tema que tomou conta da nossa mídia que é taxa de juros e as diversas contradições deputada Marta Rocha acompanha também isso de perto vamos lá o banco central fixou a taxa de juros em 13,75% chama-se isso taxa selic mas em linguagem popular essa é a taxa de juros anual do Brasil todo mundo que quiser investir vai captar recursos e ser remunerado com 13,75% ao ano deputada Lucinha 13,75% ao ano representa uma taxa de juros de 1,07% ao mês 1,07% ao mês essa é a taxa de juros o governo federal especificamente o governo Lula muito corretamente vem se revoltando contra essa taxa selic essa taxa de juros por considerá-la excessiva e por via de consequência comprometendo que os empreendedores recorram aos bancos para tomar novos empréstimos até porque a grande imensa maioria ainda não conseguiu pagar os empréstimos anteriores então o governo está optando entre está fazendo uma queda de braços com o banco central porque tem um dilema colocado ou você diminui a taxa de juros e com isso pode aquecer a demanda e propiciar inflação ou você continua a aumentar a taxa de juros e pode propiciar a recessão evidentemente acho eu que o governo federal tem razão porque entre inflação risco e recessão risco melhor é a inflação do que a recessão então este é o primeiro ponto o ministro do trabalho Carlos Lupe reunido o conselho do INSS reduziu a taxa de juros do consignado para 1,7% ao mês era 2,14% ao mês reduziu para 1,7% ao mês uma taxa de juros de consignado descontado em folha por isso é consignado isto é com certeza de receber é 1,7% ao mês 1,7% ao mês de juros representa 22,41% ao ano 22,41% ao ano é quase 75% maior que a taxa de juros oficiais no Brasil hoje que é 13,75% 22,41% continua um valor de quase 75% das 13,75% da taxa Selic e o governo o mesmo governo Lula que quer abaixar a taxa de juros Selic corretamente diz que 1,7% cedendo a pressão dos bancos é um valor muito baixo que aumentará em algo entre 1,7% e 2,14% ora então para os aposentados do consignado o juro pode ser mais alto para o empreendedor que quer tomar empréstimo para empreender o juro tem que ser mais baixo essas posições deputada presidente não se conciliam são posições opostas então no meu entendimento coerente com a linha governamental o ministro Carlos Lutz e o conselho tomou uma decisão correta em reduzir a taxa do consignado eu vou dar uma parte deputada Marta Rocha mas queria só lembrar uma outra coisa ainda há pouco deputada Lucinha ainda há pouco era mais ou menos uma hora da tarde eu recebi um telefonema lá de São Paulo do Banco Itaú da cobrança me disse o seguinte só é o Luiz Paula quer identificação o senhor não pagou 900 reais do seu cartão de crédito não paguei porque não recebi então queríamos lhe oferecer um parcelamento eu digo minha senhora não ofereça nada porque eu não quero nada se eu não paguei amanhã será pago ponto isso se soma aquilo que eu já estava desconfiado é que os bancos nesse momento eles não estão querendo conceder mais empréstimos eles estão querendo e evitando todos os esforços para receber tudo que os inadimplentes devem função do estouro das americanas então os bancos estão correndo atrás até por causa das crises dos seus devedores então usaram isso como pretexto porque os custos operacionais dos bancos não cobririam 1,7% ao ano ou 22,41% e por último deputado Marta Rocha se a gente der um pulinho aqui no Itaú e dissesse sobrou 10 mil reais do meu salário eu queria proteger esse dinheiro fazendo um investimento conservador a atendente ou o atendente vai dizer assim para você tem aqui um CDB do Itaú pois não quanto vai dar o CDB naquela linguagem deles que ninguém entende eles vão dizer assim 100% do CDI CDI é a taxa interna que um banco os bancos cobram para um tomar dinheiro do outro o CDI é praticamente igual a taxa Selic é igual a 13,75 então quer dizer se você aplicar agora em CDB você vai receber de juro anual 13,75 como é que eles não pode emprestar no consignado do aposentado do INSS por 1,7% vocês vão receber 22,41 quase o dobro do CDI deputada Marta Rocha deputado Luiz Paulo em primeiro lugar eu quero agradecer por trazer esse debate essa questão de relevância nacional que tem sido objeto dos jornais que foi a recente decisão não do ministro Lupe mas do conselho da previdência e é preciso que se diga que o PDT apoiou no segundo turno o presidente Lula e o PDT ao ser chamado para participar do governo assentiu em participar através do ministério da previdência quem conhece a história do PDT sabe entre outras coisas deputada Tia Ju que nós temos um movimento nacional de aposentados estruturados no partido quem conhece a história do PDT sabe do nosso compromisso com os trabalhadores quem conhece a história do PDT sabe do nosso compromisso com o movimento sindical então esse tema quando o ministro Lupe assumiu a previdência ele verbalizou externamente internamente no governo a sua preocupação na redução das filas a sua preocupação com a questão dos empréstimos consignados e quando nós observamos esse detalhe é que nós estamos falando de um universo de pessoas que não tem a nossa realidade de deputados estaduais não de um universo de pessoas que mais de 60% dessas pessoas ganham menos do que 3 mil reais essa é a aposentadoria de um salário mínimo que a maioria da população brasileira recebe nós sabemos que não chega a 1.300 reais então é preciso que a gente tenha clareza o papel do ministério é fazer o que é melhor para a população e o que é melhor para a população é a redução dos juros agora o que me causa estranheza e com todo respeito ao governo a qual nós apoiamos é a dicotomia do entendimento quando a gente trata da questão do banco central questiona a autonomia do banco central questiona os juros para aqueles que querem empreender nós dizemos que esse teto apresentado pelo ministério da previdência é muito alto agora quando a gente vai tratar do pobre do aposentado daquele que precisa da ajuda do governo porque essa é a melhor atividade financeira que um banco pode fazer é o empréstimo consignado eu quando fui ser chefe da polícia civil eu proibi a presença de representantes de bancos nas unidades policiais porque eu descobri que havia policiais que contraiam um segundo empréstimo para pagar o primeiro é recebimento certo é depósito perdão é desconto imediato em folha então é uma atividade financeira sem nenhum risco então não consigo entender porque que quando estamos tratando das questões relativas ao banco central esse teto de juros desculpa deputada Lucinha eu já vou encerrar esse teto de juros não é alto e quando chega na vez dos aposentados isso pode causar prejuízo aos bancos então eu queria agradecer a sua intervenção e dizer que eu acredito e confio no governo Lula e acredito que o bom senso vai reinar e que a gente vai entender que aquela decisão do colegiado é importante para o Brasil obrigado e concluindo senhora presidente apenas dizer a deputada Marta Rocha assim seja assim esperamos muito obrigado pela sua intervenção foi importante positiva agora nós vamos ouvir aqui o nosso deputado Márcio Pacheco Fred Pacheco perdão é muito parecido parece um sósia não? é irmão gêmeo tem jeito eu chamei Márcio Pacheco deve estar lembrando de mim agora senhora presidente primeiro me dá os parabéns por poder estar aqui hoje nesta casa tendo vossa excelência como presidente desta sessão senhora sabe que o meu irmão sempre disse muito sobre o seu trabalho legislativo ainda na Câmara dos Vereadores e agora como deputado e disse sempre que a senhora é uma referência para ele na força do trabalho legislativo na competência na experiência sobretudo e agora eu tenho a honra de aprender com a vossa excelência aqui também então eu me sinto honrado em quando a senhora também me confunde com o meu irmão isso é ótimo também para mim que foi deputado nesta casa há muitos anos muito bem meus amigos nobres deputados e deputadas hoje eu quero ser breve mas não podia deixar de de vir a esta tribuna para falar sobre um dia muito importante hoje 21 de março é o dia mundial da síndrome de Down e nós precisamos entender e eu como presidente da comissão da pessoa com deficiência preciso dar voz a estas pessoas presidente que muitas vezes não tem voz e são tratadas como invisíveis pelo mundo são tratadas como invisíveis pela sociedade e antes de começar é importante que nós tenhamos o conhecimento e as pessoas que estão nos vendo principalmente pela TV Alerj saibam que as pessoas com síndrome de Down elas tem alguns benefícios que são muito importantes e que são parte de uma legislação consistente que como por exemplo o benefício da prestação continuada uso do passe livre em transporte interestadual vagas reservadas em concurso público cotas em empresas privadas e universidades públicas além de poder tirar por exemplo a carteira nacional de habilitação esses são alguns direitos que foram luta das pessoas com deficiência sobretudo pessoas com síndrome de Down agora é importante a gente entender que uma data ela se consolida como algo importante porque nos faz lembrar e dar voz a um tema por isso hoje aqui no plenário nós não podemos nos calar para esta realidade cada vez mais nós precisamos ser e dar voz a estas pessoas que passam por esta questão que que hoje precisam ter este protagonismo porque veja a síndrome de Down assim como todas as outras pessoas com deficiência as pessoas que passam por esta realidade elas não querem viver o capacitismo nem a pena o que elas querem hoje é uma vida digna e plena ou seja nós precisamos lutar isso na comissão da pessoa com deficiência assim como o meu mandato direcionado especialmente para esta causa nós precisamos fazer com que o mundo porque para que o estado do Rio de Janeiro seja um estado pleno e absolutamente acessível a estas pessoas que hoje vivem uma realidade e sobretudo aquelas com uma realidade difícil então hoje eu queria dar parabéns as pessoas com síndrome de Down que com a sua luta diária com a sua luta digna com a sua luta com todas as suas dificuldades elas precisam saber que elas tem voz e cada vez mais precisamos amplificar esta voz e é isso que elas vão ter aqui dentro deste plenário é isso que elas vão ter dentro da comissão da pessoa com deficiência portanto parabéns a todas as pessoas com síndrome de Down e que nós possamos dar voz às pessoas com deficiência muito obrigado presidente obrigado deputado Fred Pacheco agradeço a sua colaboração e lembrar que hoje é o dia não sabíamos eu não lembrava dessa que hoje é o dia tão importante do dia do autismo e dizer também da alegria que eu tenho quando chamo vossa excelência de Marcio Pacheco que eu convivi com Marcio Pacheco quando nós éramos vereadores então muito tempo como vereador chegamos aqui na casa e você é cara do seu irmão então fica difícil mas com todo respeito tá bom vou chamar agora para fazer uso da palavra o professor Josimar professor Josimar presente obrigado deputada que preside esta sessão deputada Lucinha muito importante aí a representação feminina no mês de março fica aqui minha saudação a vossa excelência os temas que me trazem a esta tribuna primeiro hoje é o dia internacional pela eliminação da discriminação racial mais uma data importante do movimento negro mais uma data importante para denunciarmos o racismo nosso de todos os dias eu venho a toda toda semana nessa tribuna para apresentar temas discussões relacionadas a questão racial porque num país como o nosso marcado pela triste realidade da escravidão pelos 356 anos que ainda estão sobre os nossos ombros falar combater a discriminação racial não é coisa qualquer nós ainda temos a forte violência policial que mira nos corpos negros as suas ações nós ainda temos no sistema educacional brasileiro a discriminação e o não olhar do povo negro nos livros de história nos livros de geografia nos materiais de arte e nos materiais de memória é preciso combater o racismo em toda a sua presença aqui na LERJ nós temos o fórum de diálogos permanente das mulheres negras que é um espaço importante para o combate à discriminação na nossa comissão a comissão de combate às discriminações sejam elas de intolerância raciais LGBTfóbicas temos feito também iniciativas importantes para fazer o debate acontecer dentro da questão racial e combater tirando projetos de lei efetivos que venham a combater a questão o racismo no nosso país então hoje nós temos que colocar bem claro que o racismo é crime que nós precisamos tipificar e avançar para que esse crime não venha se reproduzir na sociedade dificultar o trabalho negar a promoção ao trabalho é um dos que nós temos xingamento na internet ofensa com piadas negar hospedagem em hotéis é de uma forma fundamental ou seja é preciso combater o racismo na nossa sociedade quero também aproveitar para falar do dia de amanhã dia 22 de março onde teremos uma paralisação dos profissionais de educação profissionais estes fundamentais a minha categoria formada por professores e funcionários administrativos que tem a responsabilidade com a educação básica do nosso país quero saudar a essa greve dizendo que tem o nosso apoio e que tem nas pautas algumas questões muito importantes primeira delas é a questão do piso nacional da educação que não é pago no Rio de Janeiro os profissionais de educação já tem aprovado em lei o piso nacional da educação e felizmente o governo do Cláudio Castro aqui no nosso estado assim como várias prefeituras não vem cumprindo uma determinação que é nacional e que deve fazer no nosso estado por isso a greve se faz presente e bastante importante quero também destacar que neste mesmo a greve no bojo dessa greve nós temos a recomposição salarial dos servidores públicos do estado do Rio de Janeiro na qual os professores também são servidores tanto os professores quanto os funcionários administrativos então é importante que o acordo que foi feito entre o governador e os servidores seja cumprido por isso os trabalhadores estarão amanhã da educação fazendo a sua mobilização e a sua greve para ter um avanço nessa pauta eu falo isso porque nos 28 anos que sou servidor público vou fazer 29 comecei com 18 anos de idade trabalhando em CIEP a educação sempre foi muito desvalorizada e nesse governo avançou mais ainda quero fechar também a minha fala presidenta Lucinha falando da necessidade de uma campanha pela revogação do novo ensino médio o novo ensino médio ele diminui a carga horária educacional retira algumas disciplinas que são fundamentais como filosofia e sociologia e ao tirar a filosofia e a sociologia principalmente a sociologia ela também retira do seu conteúdo a questão da discriminação racial a lei 10.639 de 2003 que depois veio a construir a lei 11.645 ela indica coloca obriga que o ensino da história da cultura brasileira e indígena da afro-brasileira indígena esteja dentro do currículo da educação básica infelizmente o que nós temos é a retirada com o novo ensino médio e ela abre também caminhos para privatização porque abre a possibilidade de que empresas venham a atuar no ensino médio retirando conteúdos que são fundamentais conteúdos passam a ter conteúdos como filosofia gourmet como temas que não são do conteúdo escolar que nós convencionamos a ter passam a não se fazer parte do nosso trabalho além disso tudo da precarização docente avançamos para um processo de precarização do trabalho nesta forma nós estamos se somando a essa luta pela revogação do novo ensino médio e achamos fundamental que nós venhamos a revogar o novo ensino médio aqui também no nosso estado quero também aproveitar para salientar e lembrar da discussão em relação ao trabalho escravo nosso nosso PL transita nessa casa em conjunto com o PL de dois outros colegas e quero dizer que desde que as vinícolas lá no Rio Grande do Sul apareceu-se o problema com as vinícolas passaram a ter agora um conjunto de denúncias envolvendo setores com trabalhos escravos em diversos lugares em diversas cidades o trabalho escravo ele não é algo distante da nossa vida não é algo distante do nosso mundo urbano são lanchonetes além daquele trabalho que nós temos em grande produção de massa agrícola nós temos também trabalho escravo dentro das cidades nos espaços urbanos sejam com lanchonetes que aproveitam o trabalho escravo da população imigrante como também de outros estados vamos seguir apontando e falando dessa necessidade visto que o estado do Rio de Janeiro tem que dar um exemplo um exemplo fundamental para o combate a trabalho análogo à escravidão e por último para passar uma informação importante ontem nós fizemos uma plenária do nosso mandato uma plenária com alguns apoiadores tivemos aproximadamente de 360 a 400 pessoas vários apoiadores que vieram fazer o balanço de um mês do nosso mandato e também apresentar perspectivas de projeto e nesse primeiro mês de mandato nós aqui estivemos nós apresentamos sete projetos de leis pautados na questão racial pautados na educação pautados nos direitos humanos pautados em diversos temas tivemos aqui também professor pedi vossa excelência concluir para dar oportunidade aos demais oradores por favor tudo bem ainda estou no meu tempo presidente ainda tenho um minuto do meu tempo para concluir a gente tem o nosso mandato teve também a necessidade fizemos lá nossa plenária nossa plenária está avançando onde podemos discutir diversos temas eu vou concluir a pedido da nossa presidenta apesar de termos ainda um minuto mas trato os temas a seguinte para a próxima sessão queria agradecer ao professor no entendimento que eu estou aqui desde as 14 horas o próximo orador escrito é o Tiago Tiago Gagliaço tem 10 minutos e depois temos mais um orador escrito que é o deputado Rodrigo Amorim boa tarde boa tarde presidente serei breve sei que a senhora está aí desde as 2 horas da tarde não é fácil também estou aqui para falar para o meu eleitor que a gente fiscalizou eu como membro da comissão de esportes junto com Carlinho BNH meu presidente junto com o deputado Rodrigo Amorim fiscalizamos bem o Maracanã no domingo vimos cada coisa Rodrigão que nem eu esperava deputado é um tal de sumiço de nota fiscal é pipoca 30 reais mais cara do que em shopping da Barra da Tijuca uma farra uma bagunça nas cadeiras cativas daquele estádio é todo mundo reclamando era flamenguista vascaíno todo mundo reclamando do preço barato 30 reais deputado imagina a cerveja está barata no Maracanã deputado 15 reais e não tem outra marca só pode uma ali não tem outra opção só uma questão de ordem olha só podemos continuar discutindo esse tema à vontade acho que o Rodrigo vai discutir esse tema também não é isso? ah não? então tá bom então vai do Flamengo vai do Vasco vai lá vai do Fluminense e do Botafogo também que inclusive são torcedores que sofrem com esses preços então a gente teve essa fiscalização estou falando isso presidente como membro da comissão de esporte acho que deu essa satisfação para o meu para o meu eleitor para todos aqui da casa então acho que a gente fez essa fiscalização justamente em prol do melhor do torcedor para que as pessoas com menos condição financeira volte a frequentar o estádio e também mudando do tema indo para a FaiTech da Martins Pena que eu como vice-presidente da comissão de cultura junto com a presidente Verônica que está fazendo um excelente trabalho a gente está tentando medidas para solucionar o problema da FaiTech tive em contato com a presidente Carolina ela foi super atenciosa disse que está disponível está disponibilizando já recursos para que a gente possa estar fazendo o projeto lá desde que não tenha a parte do IPHAN que não depende dela mas o que for depender da FaiTech a presidente já se mostrou extremamente solícita a tudo e hoje também para finalizar aqui gostaria de parabenizar a esse jovem hoje é aniversário dele e de uma pessoa muito especial também está sempre aqui nos apoiando meu parceiro Arthurzinho estamos juntos sou muito seu fã pode ter certeza que eu aprendo mais com você do que você comigo e que eu espero que um dia você possa estar aí na política e não tenha medo de cancelamento não porque hoje também é aniversário do presidente aí ok garoto não tenha medo de cancelamento não se daí não teve aí está aí na câmara então ok então para você ficar tranquilo e falar que eu sou muito grato da nossa amizade e presidente Bolsonaro hoje é seu dia estou aqui por você ser o deputado aqui na casa fica com Deus que Deus te abençoe e te dê muita paciência para aturar muita gente ruim estamos juntos muito obrigado presidente valeu deputado Rodrigo Amorim obrigado também professor Josimar que está aqui cara super gente boa e vamos com tudo valeu molecão parabéns queria aproveitar a oportunidade agradecendo as palavras do deputado que usou do tempo regimental que tem mais tempo para a vossa excelência ir até conversar com a vossa excelência aqui do lado para solicitar uma audiência pública para discutir esse tema pela comissão de esporte aproveita já que esse tema tem embolição pede para a comissão de esporte para marcar uma audiência pública trazendo todos os atores para discutir essa questão que eu acho que é fundamental que a vossa excelência colocou tá bom professor Josimar pela ordem só para justificar a ausência da deputada Dani Monteiro nessa semana que ela está em Brasília cuidando de assuntos relacionados a sua comissão eu pensei foi por causa do Vasco o Vasco perdeu né é com certeza ela se zoata aqui no placar não foi não foi ela está procurando o ABC está lá fazendo um projeto de alfabetização eu estou brincando com todo respeito a Dani Monteiro está lá procurando um projeto de alfabetização o ABC eu sei mas aqui é como a vascaína doente ela estaria aqui hoje desesperada eu lembrei desse fato Dani vascaína agora o último orador escrito é o nobre deputado Rodrigo Amorim senhora presidente a todos aqueles que nos assistem pela TV Alerj quero cumprimentar aos deputados as deputadas quero cumprimentar meu irmão deputado Thiago Gagliaço que fez uma menção importante hoje além do aniversário do meu sobrinho eu escuto muito na política deputada Lucinha que o seu irmão é muito melhor que você e é verdade me orgulho muito disso meu irmão vereador na cidade do Rio de Janeiro colega do nosso do seu filho colega dele na câmara enfim mas eu me orgulho muito dessa citação mas hoje é aniversário do filho dele também meu sobrinho que esse sim quem pensa que o meu irmão vereador Rogério Amorim é o melhor se engana porque o filho dele é muito melhor que nós dois e aí muito orgulho de estar com você meu irmão Thiago Gagliaço nessa fiscalização do Maracanã exercendo esse mandato junto aqui defendendo as mesmas pautas as mesmas bandeiras quero parabenizar assim como meu sobrinho o nosso presidente Jair Bolsonaro que faz aniversário hoje e vossa excelência foi muito feliz no comentário que Deus dê muita saúde paciência para aturar essa gente ruim então não posso iniciar as minhas palavras sem fazer essa citação eu também não posso deixar de falar deputada Lucinha sobre a fiscalização que fizemos efetivamente no Maracanã onde a gente encontrou exatamente o que o deputado Thiago narra as mesmas desordens crimes cometidos sonegação desrespeito ao erário público desrespeito ao contribuinte ao consumidor ao torcedor que quer sair de casa para levar seu filho e sua família para assistir o jogo de futebol exatamente como nós verificamos em 2019 não mudou absolutamente nada uma pipoca deputada Lucinha vendida ao preço exorbitante que o deputado Thiago já narrou aqui mas mais do que isso de forma clandestina porque aquela carrocinha de pipoca são mais de 30 em todo o estádio não estão no contrato de concessão e pasmem quando se vende a famigerada pipoquinha não se recolhe um centavo de dinheiro público um centavo de dinheiro público ou seja a sonegação que numa conta rápida em alguns poucos jogos no Maracanã lembrando que há jogos no Maracanã durante a semana no final de semana às vezes três vezes durante uma semana numa rápida conta o cidadão lucra mais de um milhão de reais e consequentemente a sonegação aos cofres públicos isso tudo com a leniência do gestor do contrato do consórcio gestor do contrato além disso a gente percebe também um tal de sumir nota quando se paga em dinheiro fizemos vários flagrantes quando se paga em dinheiro simplesmente não se apresenta a nota fiscal ou seja mais sonegação de imposto mais sonegação exatamente isso é lesar o bolso do contribuinte isso é lesar o bolso do estado do Rio de Janeiro e aí não para por aí a gente percebe de forma clara e objetiva mais absurdos acontecendo ali numa breve visita ao estádio a gente percebe por exemplo que há uma verdadeira farra do boi nas cadeiras cativas são muitas cadeiras milhares de cadeiras cativas no entanto só algumas pessoas que eram donos originais das cadeiras vitalícias se cadastraram novamente ou seja há uma infinidade de cadeiras cativas que estão todas ocupadas ocupadas sabe-se lá por quem então tenho certeza que a comissão de esportes presididas pelo deputado Carlinhos BNH vai se debruçar sobre o tema eu vou acompanhar junto com o deputado Tiago Agliaço porque a gente quer entender quem distribui qual o critério de distribuição dessas cadeiras cativas porque tem alguém lucrando com isso deputado Alucina pode me dar uma parte lógico deputado pela amizade que nós temos há bastante tempo falando palavras do dia a dia nós sabemos que existe muita irregularidade nesses contratos então o que eu vou sugerir pela experiência que tem pelo tempo que nós convivemos aqui na casa marcar uma audiência pública mas antecedente a essa audiência pública ter a cópia do contrato de concessão amanhã nós vamos ter uma audiência pública com as águas do rio eu pedi a cópia do contrato de concessão não chegou você vai discutir se você não tem a cópia da concessão mas eu consegui eu consegui pegar a cópia do contrato porque na concessão tem o contrato deveres e direitos perfeito então eu acho que vossa excelência está no caminho certo deputado Tiago também parabenizando também a você de marcar essa audiência pública até vou fazer questão de participar será muito bem-vindo é uma coisa escandalosa você faz um contato de concessão e a empresa que ganha a concessão não fiscaliza nada será muito bem-vinda deputada Lucinha todos nós sabemos da sua postura guerrida independente ética será muito bem-vinda nesse processo de discussão mas não para por aí deputado Lucinha há rumores e a gente vai apurar isso na comissão que há uma empresa de cerveja justamente o tema sugerido no projeto de vossa excelência hoje brilhantemente para que as cervejarias as grandes cervejarias não o pequeno produtor aquele produtor artesanal que já sofre com a substituição tributária com as mazelas da tributação elevada com o desrespeito de um monopólio mas há uma grande cervejaria que patrocina um dos clubes através de lei de incentivo ao esporte que a gente tem que ir a fundo nessa matéria também quais critérios que projetos foram incentivados qual efetiva aplicabilidade desses projetos incentivados na inserção social ou seja veja bem a cervejaria se valeu da lei de incentivo botou um dinheiro no clube se beneficiou porque a sua marca passou a ser divulgada no mundo inteiro e fez um acordinho de boca com o consórcio gestor do Maracanã no seguinte sentido olha eu usei dinheiro de renúncia fiscal ou seja dinheiro do contribuinte apliquei recurso no clube lucrei com a divulgação da minha marca e como já não bastasse só vende a minha marca de cerveja no Maracanã beleza veja bem há um monopólio que não está descrito no contrato de concessão e por isso não não seria surpresa nenhuma para mim deputado Thiago Agliasso que por conta disso os preços extorsivos que são praticados no estádio justamente porque nós liberais no campo econômico nós defendemos a livre concorrência mas não há livre concorrência no Maracanã você vai ao estádio com a sua família com o seu filho paga o ingresso caro e quando chega lá você é forçado a comprar só um tipo de produto um tipo de cerveja e pagar aquele preço abusivo e extorsivo deputado Rodrigo Amorim no contrato de concessão vem falando o que sobre essa questão de publicidade esse contrato de concessão é um mistério ele não veio até agora mas eu tenho convicção que a comissão vai atuar com energia olha deputado Rodrigo Amorim espero que vossa excelência consiga copiar esse contrato analisando esse contrato a luz da realidade nós vamos ver quanto de dinheiro que a prefeitura o estado deixa de arrecadar porque vai tudo puro é tudo no acordinho bota a minha marca de bebida ali porque o clube se beneficia vou também me beneficiar e com isso eu desmando o que você falou uma pipoca ele falou uma pipoca a 30 reais um absurdo um absurdo nós não podemos permitir isso o parlamento vossa excelência está de parabéns obrigado parabenizo a você Rodrigo Amorim ao Tiago Lassi também de pegar um tema tão importante que é a questão do futebol porque isso faz parte da cultura do povo carioca enfrentar essa realidade pegue a cópia do contrato você vai ficar assustando deputado e para concluir é fundamental que a gente se debruce sobre essa matéria algo que é pertinente a vida o cotidiano do cidadão do Rio de Janeiro algo que é muito íntimo o carioca o Fluminense gosta muito de futebol a gente teve um episódio recente que foi quero parabenizar não é só críticas aqui não são só críticas quero parabenizar a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro pela forma especialmente ao BEP ao Batalhão Especial de Policiamento do Estádio e também ao 6º Batalhão da Polícia Militar que fizeram ali uma ação contundente parabenizar o Tenente Coronel Ferreira pelo brilhante trabalho que estava fazendo na frente do BEP mas por outro lado a gente percebe o que eu já venho batendo na pior secretaria da história do Rio de Janeiro no que diz respeito à ordem pública uma secretaria incompetente leniente com a desordem porque a gente viu a extorsão acontecendo com o estacionamento irregular eu inclusive demonstrei isso nas redes sociais e a gente também precisa cuidar dos arredores ou seja está virando um drama quem vai se divertir com a sua família no Rio de Janeiro num passeio que tinha tudo para ser um passeio divertido alegre acaba virando um terror porque você é extorquido pelo flanelinha ou pela cervejaria no Maracanã então eu não podia deixar de mencionar isso hoje e também fazer uma menção especial ao Dia Internacional muitos deputados aqui já falaram sobre a síndrome de Down a gente tem muito carinho com a pauta e trata a pauta não só no mandato do meu irmão vereador e médico mas também a gente já vem fazendo alguns projetos relacionados à síndrome de Down e outras questões como o autismo e outros temas pertinentes à inclusão dessas pessoas e dizer aqui do nosso carinho a nossa satisfação e o nosso respeito pela pauta e dar um abraço especial e fraterno a todas as pessoas com síndrome de Down a todos os pais de pessoas com síndrome de Down cuidadores profissionais dizendo que aqui no parlamento fluminense os senhores e senhoras tem voz e vez muito obrigado a todos parabéns pela condução deputada Lucinha parabéns pela proposição parabéns pela bravura e pelos seus mandatos muito orgulho não só estar do lado do Thiago Gaglias que já era um amigo querido mas também do lado de vossa excelência nesse mandato e de outros deputados que merecem o nosso carinho e nosso respeito muito obrigado eu queria agradecer ao deputado Rodrigo Amorim pelo carinho e pelas palavras e na próxima antecipo teve muita gente que veio falar sobre educação ao longo da semana eu vou falar do desrespeito do senhor Rubens Bom Tempo desprefeito de Petrópolis covarde que é porque ele que é frouxo a gente já sabe que ele fugiu do enfrentamento aqui na comissão especial mas ele é um covarde pelo que ele está fazendo com as professoras do município que estão sendo retaliadas por conta de posicionamento político e aí a hipocrisia de sempre daqueles que se dizem defender a educação inclusive gente de lá de cima de Petrópolis mas que se silencia diante das covardias que o prefeito tem feito contra professores da rede pública municipal em razão de perseguição política muito obrigado presidente queria agradecer as palavras mais uma vez deputado Rodrigo Amorim dizer da importância dessa fiscalização que foi feita no entorno ali do Maracanã havendo de perto os desmandos e agradecer a presença de todos que me aturaram até agora não havendo mais oradores escritos a presidência encerra a presente sessão boa noite a todos e todas agradecer agradecer Obrigado.